As Portas Todas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce e suave Diz assim, meu filho, eu sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero, pro teu coração Meu Deus, jamais permitirá Que o filho do seu seja a vitória Sabe por quê? Ele tem todo o poder E a solução não seja agora Nem querido, confia Confia Que a tua história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim, você será muito bem Tem um segredo pra isso Quando tudo enfim parece acabado Vem aquele sentimento Logo vem o sentimento De perder Mas tem o Deus Mas é Deus Quem dá a última palavra Ele ama e sei que vai Te socorrer A esperança em Cristo é certa E nunca morre Meu Deus Meu Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Ele tem Nas mãos a chave da vitória Não te preocupes Não te preocupes, meu amigo, não Hoje eu é o fim Não seja agora Confia Que a tua história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Não será agora Confia Que a tua história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz 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 Fazendo assim brincadeira